Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Ed by Daylight, hoje a gente vai jogar de sobrevivente aqui novamente, certo? E hoje, mano, eu tô trazendo três perks que, na minha opinião, velho, lupam qualquer killer do jogo, literalmente qualquer killer do jogo. Basicamente, gravei três partidas pra vocês, mano, com três killers diferentes, velho, um deles até que toda partida vocês vão ver ali, mano. Simplesmente, são três perks que simplesmente, velho, fazem o que você precisa fazer pra se manter vivo na partida, mano, e ter uma chase consistente, eu diria assim. Basicamente, eu tô quase que aderindo esses três perks na minha build. Dois deles já são, basicamente, obrigatórios na minha build, já não tiram mais, certo? Eu vou falar de um terceiro ali, que eu tenho notado uma grande diferença durante as partidas, certo? Bom, sem mais enrolação, gostaria que vocês deixassem um like pro seu comentário que ajudou demais. Se torne membro aqui no canal Valorzinho, embora que você já ajuda demais, ou se não, o seu valeu coraçãozinho embaixo tem um coraçãozinho dizendo assim, valeu, mano. Você pode clicar ali e contribuir maneiramente aqui pro canal e ajudar esse canalzinho aqui a continuar ativo e produzindo conteúdo semanalmente pra vocês, tá? Buildezinha na tela, eu tô levando o seguinte, pessoal. Sim, esses são os três perks que, na minha opinião, fazem tudo o que você precisa pra ter uma chase consistente, mano. Eu vou explicar o que cada um deles faz, certo? Tirando aí o fator de que Dead Hard é o melhor perk de exaustão, que isso e aquilo, pipipi, papapá, vamos supor que o Dead Hard foi nerfado, que o pessoal não tá utilizando mais ele, que ele tem uma coisa completamente diferente, né? Deixou de ser aquele meta super overused. Mano, perks aqui que, na minha opinião, são bem utilizadas, mas não tão overused nas partidas, tirando ali, por exemplo, o Iron Will, que é bem utilizado também. Mas eu, particularmente, não acho que ele precisaria de um rework, tá? Bom, vamos lá. Tô levando aqui o Lich. Simplesmente, eu adotei o Lich como é o meu perk novo de exaustão. Não uso mais Dead Hard, não gosto muito de arrancada explosiva. Pra mim, o Lich, ele é um perkzinho de exaustão muito bom. Ele não depende que eu esteja machucado pra poder utilizar ele. Então, eu posso loopar o Killer ali com uma certa distância que eu tiver. E assim que eu precisar trocar de looping, sem ter que gastar aquela palete boa, eu posso usar o Lich e pegar um sprint, né? Cada vez que eu pulo sobre uma barricada ou uma janela, eu ganho 3 segundos de 150% a mais de velocidade, né? E posso dar um sprint aí, correr pra um outro looping, trocar de looping ou até chegar no looping caso eu não tenha nada numa zona meio morta, certo? Então, a agilidade é um perkzinho muito bom. Vocês vão ver como ele foi útil, velho. Obviamente, vontade de ferro não só pra counterar a Spirit, que é um dos Killers aí que a gente consegue também utilizar essa build em cima dela, né? Cada vez que eu tô machucado, simplesmente eu não faço sons de gemido. Simplesmente é 100% ocultado todos os meus gemidos. Mas não só pra ela. Killers em geral, quando você tá loopando e tudo mais, se ele tem um headset, se o cara tá usando um headset, ele vai saber. Ou o cara tá voltando aqui, eu tô ouvindo gemido dele. Ou não, o cara tá girando pro outro lado através dessa parede aqui. Então, vontade de ferro, ele te ajuda a fazer com que os sobreviventes, os Killers, não saibam qual direção você tá loopando exatamente, tá? Então, um perk muito bom, velho. Eu não tiro da minha build. E, obviamente, tô levando Vigília, que é um perkzinho que muita gente nem sabe da existência dele, mano. Mas é um perk que faz com que a sua exaustão recarregue 30% mais rápido, velho. Simplesmente isso. Então, eu vou lá, usei meu lit, papapá, papapá, tona chase. Se o cara agivar, mano, simplesmente eu já vou ter o meu lit de novo, mano. Fico um pouquinho parado ali, mano, recarrega muito rápido o meu exaustio, velho. Então, simplesmente, essas três perks loopam qualquer killer do jogo. Qualquer killer do jogo, velho. Simplesmente, velho. Bom, então é isso no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like sobre o seu comentário. Vire membro aqui no canal, valorzinho simbólico. R$3,00 apenas, você já vira membro aqui no canal e ajuda demais. Ou, se não, seu valeu aí, tem um coraçãozinho escrito, valeu. Vocês podem clicar ali e dar uma ajuda direta aqui no canal. Obviamente, me incentivando cada vez mais a produzir esse tipo de conteúdo que vocês tanto curtem, tá? Lembrando, clica no sininho pra não perder os futuros vídeos. Segundas, quartas e sextas, a partir das 17 horas, tá? Eu tô postando vídeo. A não ser que saia uma novidade muito bombástica, né? O Killer Novo, o PTB. Eu tô postando já na terça-feira o mais rápido possível pra vocês poderem estar vendo o novo conteúdo e tudo mais, tá? Fechou? Grande abraço, pessoal. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou. E eu fui. Fiquem com as três partidinhas aí, mano. Três quilos diferentes, as três. Tão do ferro, velho. É o Gas Heaven? Não, não. Esse é o mapa do OH, eu acho. Deixa eu ver. Ah, não. É aquele mapa que ele é bem pequenininho, tá ligado? E tem a check bem no meio. É... Nemesis, velho. Ok. Dei de cara com ele num looping muito ruim. Tentar levar ele pro outro local. Tá comigo, ok. Achei o arruinar dele, velho. Eu vou usar um litzinho aqui, cara. E tentar vazar. Pra pegar essa pallet aqui, ó. Nice. Aqui é o drop mais safe. Isso, quebra aí. Janela da alegria. Ele saiu de mim, velho. Ele foi no gerador. Não sei, mano. Ele tá comigo aqui, velho. Ok. Agora eu vou recarregar meu coisa aqui, mano. Caralho. Bora. O botão tem que foi de beijo, né? Mas isso lá vem 50 e 50 por dois lados. Tô recuperando aqui meu... Minha fadiga. Licensei, senhorita. Licensei, licensei. Rapidinho. Licensei. Rapidinho, rapidinho. Dois toques, velho. Dois toques. Obrigado. Peguei ela, Insta. Peguei ela, Insta. Filha da mãe, não. Ah, quase, cara. Foi quase, velho. Caramba, tá cheio de zumbi aqui no meio do mapa, cara. Ele vai dar pop, será? Nossa. Mano, tem os dois zumbis aqui, velho. Ele tá vindo por trás da check. Amigo. Ele tava batendo... Ele tava batendo nela. Tudo bem. Nessa jogadinha de check, ele é bom pro Nemesis. Ele entra de costas já com o tentaclo puxado. Não tem muito o que eu fazer. Mano, quando tá nível 3, ele sai da frente, mano. Da... 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 Dois isso aqui. Tô no gerador aqui do Rei Leão, velho. Sai, MK. Caralho, velho. Tem mais uma aqui. Tá cercado o level 1. Mano, o meio do mapa tá legit, cara. Full, full, full. Tem um gen aqui do fundo do mapa, MK. 50%. Hum... Consegue fazer o save lá, MK. Eu tô longe. Tô longe. Acho que vai voltar pro dois. Peraí, só deixa eu me rir lá aqui, velho. Tá voltando pro dois. Eu vou dar uma força. Tô indo. Aí o cara trollou. Aí o cara trollou. Viu que ele tá focando, cara. Ele vê em mim, ele vê em mim, ele vê em mim, ele vê em mim. Ah, ele tem CP, velho. Ele vê em mim, eu vou cair. Ah! Ai, mano. Random, 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 cara. Aquele gen ali é zona morta pra fazer ele. Ele tá, tipo, no canto do mapa, tá ligado? Cara, eu tô tentando fazer o gerador, mas o zumbi tá campeando o gerador, velho. Cara, ele quer muito. Mano, alguém tirou esse gerador da partida comigo aqui, velho. Ah, mentira que tu tem essa porra, cara. Não me diz que tu tem pop também, velho. Ele deve ter o ágil. Elefantia aí ou MK? Não. Meu gerador tá sendo DC. É que eu tô muito deadzone, cara, aqui. O cara vai de bem, hein? Tô terminando aqui, velho. Fica ligado no pen ressonance aí. Acho que ele vai de bem. Ele vem em mim, ele vem em mim. Ele vem em mim com barbecue. Nice. Caralho, conseguiu usar o lit, velho. Que pariu. Ele tá voltando o cheque, cara. É, ainda bem que eu não voltou. Chequei. Ele vem em mim, ele vem em mim. Ele vem em mim no buzão. Eu não consigo ter peixe, tá ligado? Espera aí a gente ir embora. Eu não consigo. Ele tá em mim, MK. Ele tá em mim, MK, no buzão. Ele tá em mim no buzão, velho. Ele voltou, ele voltou o cheque. Voltou o cheque. Não ia dar tempo. Eu tô tentando abrir o portão, velho, aqui. É, não tem como eu salvar o cara lá embaixo, velho. Infelizmente. Caralho, partidinha tensa, cara. Ele tonelou hard. Ah, mano. Eu não salvo esse cara nem a fauna do B. Eu não salvo esse cara nem a fauna do B. Pelo amor de Deus. Ah, eu prefiro o Cold Wind quando eu tô de servo. Ah, também, mas... É, Oni, velho. Oni, Oni, Oni. Um Onizinho, dois Onizinho, três Onizinho. Esse dia você sabe que o Cold Wind foi em você. Foi em mim. Você sabe que o Cold Wind já tá bugado, né? Ele saiu de mim, velho. Não, ele continua em mim. O lance contra o Oni é fazer o máximo de Jin antes dele pegar o primeiro poder, pessoal. Ih, usei o Lich. Licença. Vou deixar ele dar o primeiro hit, não, amigão. Não, vou segurar ele na coisa mesmo. Ele tá tentando dar uma de game. Saiu de mim, velho. Give up, give up, give up. Vem em mim, vem em mim. Ai, velho, estourou o game. Eu tava ruim pra fengue ali. Já vou recuperar a minha Exhaust aqui com o perquisinho do Quentin. Caralho, eu dei o Lich na cara dele, na boca assim, tá ligado? Ah, o Rux é gerador, velho. Eu tô em game. Eu dropei, ele quitou. Eu dropei o meu pá na cabeça dele. Quitou. Ai, velho. Mapa bom pra usar Lich, hein. Cara, ela passou por mim, velho. Quase ficou um treco. Ó, vem ela, MK. Ó, vem ela, MK. Ó, vem ela, MK. Ela vem em mim, MK. Pega o G, MK. Pega o G de novo. Preciso de uma janela, cara. Uh, caralho, quase. Ela me perdeu. Eu tô deixando marcas aqui, ela vai me encontrar de novo. Fuck, ela encontrou. Ô, MK, foi mal. Só fui, velho. Me da hora de fazer gerador. Só fui, velho. Tchau. Esse gen foi do meio? Não, né? Ela saiu de mim, velho. Me guiou. Eu em mim. Não, não é o gen do meio. É o gen do cantão que a gente tava fazendo. Tô recuperando o meio exaust ali. Caralho, já tá recuperando o meio exaust, velho. Porra, eu girei pro lado errado, mano. Muito rápido. Não cai no B, gente. Puta merda. Pô, mais uma lanterna, velho. Caralho. Caralho, não era pra dropar pra esse lado, não, cara. Aí é foda, hein. De novo, cara. Aconteceu o mesmo bug, de novo. O gen do meio bloqueou, por isso eu não tô fazendo medo, tá? Tô forçando o chaser com ela, cara. Coisa que eu não costumo fazer muito. Ela me perdeu um pouquinho. Ela me achou de novo. Opa, valeu, litizão da massa. Caralho, tu tá rápido, hein, velho. A Lilitha ruxa aí, não se curta. Não tem mais essa pallet. Não tem mais essa pallet. Eita porra. Eu chego naquela janela? Pula aí, eu chego, né? Cresce do lado do meio, mano. Do lado do meio, é uma coisa que eu fiz fazer. Foda-se. Ah, não tinha o que fazer aqui. Aqui, literalmente, eu tava totalmente zoneado, mano. Um dos lados, ela ia ter que acertar o face. Eu tampo? Dá, 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 dá. Ah, dava, dava. Droga! Tá no MK, tá no MK. Dava, dava, dava. Eu tava uns 70%. Ah, foi mal. Não, mas relaxa de boa. Meu primeiro gancho. Não, não foi mesmo. Eu fiquei me escondendo aqui. Ah, velho. Tu é muito big brain, né, cara? Tu é muito big brain, velho. Não, não. Eu tentei dar o flashlight save, só que eu acho que ela escutou dando uma corrida atrás dela. Ah, ela vai tentar mais um scudthook. Ah. Oh. Preciso de heal aqui, guys. Ó, acho que ela vai campar, velho. O MK tá fazendo aquele tanque que sabe. Ué. Ai, caralho. Mano, eu tô muito perdido, cara. Meu Deus, velho. Eu fui procurar o flashlight, não achei a porra da flashlight na sala. Continua, continua no gen. Continua no gen. Não nasceu o patch, cara. Onde eu achei que ia nascer. Nice. Passa na parte, passa na parte. Ah, passou, mano. Nossa senhora. Alguém garante um portal. Aquela tonete igual a de gigão, que fica num corredor, mano. Sei. Tava quebrada. Nossa, tivesse aqui, cara. Tinha saído com o Porsche agora. É agora, MK. Eu... Ai, meu Deus. Como é que eu vou explicar onde eu tô? Aqui onde tem uma salinha de espera, numa recepção. Alguém... Ih, alguém caiu perto do portão aqui, ó. É. Você tomou foi eu, mano. Cara, eu vou tentar dar um jeito de... Uma pallet, cara. Mas é bem difícil. Valeu, falou. Se ela me pegar, eu morri, mano. Ela vai me pegar, né? Certeza, cara. Ó, tu tá numa pallet? Cara, eu preciso ir pra uma pallet, mano. Eu dropei uma do teu lado, velho. Puta que pariu. Agora fodeu, mano. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Tá a tempo. Athena? Athena? Eu vou me arrastar aqui. Se arrasta, se arrasta. Ah, eu não sei se eu chego, cara. Ela tá com medo porque eu tô de coisa, velho, né? Tem uma bem aqui do lado, ó. Eu não sei se eu chego, tá ligado? Mas... Eu preciso chegar, tá? Eu preciso de alguém que chama a atenção dela, mano. Vou chamar, vou chamar. Se ela me pegar, fodeu. Que saiba, mano. Pode abrir. Pode abrir. Cara, ela pegou, mano. Ela pegou. Quase deu bom, velho. Puta que pariu. Eu pensava que ela ia esperar mais um pouco, né? Pegou ainda. Alguém quer vir aqui me dar um item? Eu só ia esperar 5 segundos e eu chegava na pallet ali. Eu só tenho lanterna que chama o Batman. Não tem problema. É só porque eu preciso sair com item. Depois eu... Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Eu já tava saindo. É missão, missão? Pô, mas é só uma missão extrema. Aí, ó, quem mandou botar link de tweet no canal aí. Vou botar evadão urbano e se eu quiser ficar com o mapa. Talvez, p3. O cara tava de estúdio root com tem, só tem. Ficar entrando no armário. Gatinha, se eu quiser, evadão urbano e armário. Gatinha, se eu quiser, evadão urbano e armário. E aí, ó...